A maioria dos cientistas acredita que há cerca de 13,8 bilhões de anos, o universo teve início em um evento que ficou conhecido como Big Bang. Mas apesar de termos fortes evidências de que isso tenha acontecido, não existem provas definitivas do evento ou de que ele tenha sido o primeiro do tipo. E é aí que as coisas ficam interessantes. Se retirarmos a singularidade no início do espaço-tempo, abrimos a possibilidade de que vestígios de uma fase de contração anterior possam ter resistido à mudança de fase entre a contração e a expansão, e ainda possam estar conosco na expansão contínua do universo, disse o físico Juliano César Silva Neves ao Daily Galaxy. A física clássica simplesmente não funciona no limite da singularidade que parece ser governada pela física quântica. Quando a física clássica falha, procuramos substituir as partes quebradas por uma correção quântica. Se a singularidade está em R igual a zero, então uma das maneiras de evitar isso é não deixar a física agir em R igual a zero. Ou seja, impomos um comprimento mínimo, geralmente o comprimento de Planck, abaixo do qual o universo não pode ser sondado. Isso remove os infinitos que atormentam a singularidade e permite que nossas teorias se comportem bem. Sabemos que o universo está realmente passando por uma fase de expansão acelerada. Isso adiciona peso à ideia do Prêmio Nobel de Física Roger Penrose de que o universo renasce à medida que se expande indefinidamente, de modo que há um ciclo repetitivo de Big Bang. Penrose chama esses ciclos de Eons. Uma teoria é tão boa quanto sua verificação experimental. Como detectar impressões digitais reveladoras desses modelos? O fundo cósmico de micro-ondas é a impressão do tempo mais antiga que podemos ver. Acredita-se que o fundo pode conter informações de tempos anteriores, incluindo o Big Bang, se aconteceu. Elas se manifestariam, por exemplo, em assinaturas geométricas, padrões em flutuações de temperatura, densidade excessiva, submedida de agrupamento. Detectar qualquer assinatura seria uma descoberta monumental e ajudaria a gravidade quântica e a pesquisa de cosmologia a moldar seus caminhos futuros. O modelo de Penrose também prevê a presença dos chamados Hawking Points, regiões de energia concentrada causadas por buracos negros covalescentes de Eons anteriores, que Penrose afirma já terem sido encontrados pelo satélite Planck da ESA, algo contestado por membros da equipe do Planck. Experimentos futuros como o Bicep Array e o Simons Observatory serão capazes de descartar ou confirmar evidências para Hawking Points, o que seria equivalente a evidências para o modelo de universo cíclico de Penrose. Neves, em artigo publicado na General Relativity and Gravitation, sugere a eliminação de um aspecto-chave do modelo cosmológico padrão, a necessidade de uma singularidade do espaço-tempo, ou seja, de um Big Bang. Ao levantar essa possibilidade, Neves contesta a ideia de que o tempo teve um início e reintroduz a possibilidade de que a expansão atual tenha sido precedida de uma contração. Acho que o Big Bang nunca aconteceu, disse o físico, que trabalha como pesquisador no Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp, no estado de São Paulo. Para Neves, o estágio de expansão rápida do espaço-tempo não exclui a possibilidade de uma fase anterior de contração. Além disso, a mudança da contração para a expansão pode não ter destruído todos os traços da fase anterior. Os buracos negros são o ponto de partida das investigações de Neves. Quem sabe pode haver vestígios de buracos negros na expansão em curso, que datam da fase de contração anterior e passaram intactos pelo gargalo do salto, diz ele. Vamos aguardar as próximas descobertas. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News